Vamos direto para os estúdios da Transamérica FM, o estúdio da Transamérica que está na orla da Atalaia, saber o que é destaque, a gente já observa o destaque que é polêmica, nosso meteorologista Overlan Amaral, entrevistado do Foca e o André Barros. Vamos acompanhar. O fundo quebrou, ficou com o copo na mão. Ela disse que você tinha quebrado o copo na mão. Ela disse ontem aqui. Mas eu não quebrei o copo. O copo escorregou, caiu assim. Estamos ao vivo, viu, Overlan, na TV Atalaia. Alô, Aline Aragão, Lucas Moura. Estamos aqui nessa entrevista esclarecedora, exclusiva, com Overlan Amaral. Ele está revelando, justamente, trazendo a versão dele sobre as acusações da ex-esposa. Ela disse que ele está ameaçando ela de morte. Não, não. Ela que está afirmando isso, não é, Overlan? Não, nunca ameacei. Pelo contrário, vocês estão vendo aqui o que eu recebi. Ela lhe agrediu, no caso. Mas vamos saudar o Lucas Moura, Aline Aragão. Estamos aqui ao vivo. Fala, Lucas, Aline. Bom dia. Bom dia, amigos. Olá, Lucas. O Lucas aqui comigo. Olá, o Foca. André Barros também, Overlan Amaral, que está nesse momento em entrevista aí, trazendo explicações sobre esse caso que tem repercutido, né, Lucas, desde ontem. Bom dia, Foca. Bom dia, André. Bom dia, Overlan. Um caso de muita repercussão, mas que bom ouvir todas as versões, né, Foca, né, André? Exatamente, né, e é aquela situação, relacionamento íntimo, relacionamento de marido e mulher, de ex-marido e ex-mulher, quando descamba por problema, vira caso de polícia, lamentavelmente. Foi o que aconteceu com Overlan Amaral, que está aqui trazendo exatamente a versão dele do Suatos, mostrando que, pelo menos, é o que ele está dizendo para a gente já há alguns minutos aqui na rádio, na Transamérica, Lucas, que nunca ameaçou, nunca fez absolutamente nenhum tipo de ameaça, seja ela física ou verbal, né, e que havia já um processo de separação iminente e, em função desse processo, pelo que eu entendi, Overlan, é que os problemas começaram a pipocar e ela começou a espernear, os jus esperneandes, na verdade. É, é verdade, é isso, tudo na rua, essa é a verdade, certo? Eu quero paz, não dá, cada um tem o seu caminho. E aí, a fala dela, inclusive o áudio que a gente colocou há poucos instantes, pessoal, ela, inclusive, nos mandou esse áudio de uma conversa do Overlan com uma pessoa dizendo que o carro iria explodir. Não é nada disso. E aí ela fala, a afirmação dela é que o senhor estaria, de certa forma, planejando a explosão do carro dela. Não, não é isso. Eu falei há pouco que eu estava falando de meio ambiente, de transição de energia, um carro a combustível precisa de água e óleo. Um carro que não repõe o óleo no tempo certo, que não repõe a água. Vai. É um caso de muita repercussão, né, Aline? Com certeza, é um caso que a gente tem acompanhado, né, desde ontem. Overlan é uma figura pública, muito conhecida por todos aqui em Sergipe, pelo seu trabalho como meteorologista. E aí tem essa repercussão, essa exposição da vida íntima dele. O importante é que a gente está, como você disse, Lucas, e como faz o bom jornalismo, dando voz aí aos dois lados, ouvindo os dois lados. É um caso que virou caso de polícia, disse o André Barros também. E se virou caso de polícia, que a polícia dê os rumos necessários para que essa situação se resolva e que seja feita a justiça. A justiça não nos cabe julgar, né, a gente está aqui para expor a situação, já que é uma situação já de amplo conhecimento de todos, que tem repercutido, está na justiça e que a justiça resolva isso da melhor forma.